Música Ministra Justiça Portugal até tem alteração lei imigrantes em Portugal lá e a relação ao confronto entre jovem Timorão Síria e a Fátima Ligado ao alteração lei imigrantes em Portugal A alteração da lei dos imigrantes que ocorreu dia 3 de junho em Portugal não tem nada, não está relacionada com o confronto com os timorense é uma situação que estava preparada, programada porque Portugal e o governo que sempre disse que queria ter uma política de imigração humanista em que acolha quem chega a Portugal e que possa dar condições de integração a quem vai a Portugal e o que se está a passar em Portugal infelizmente é que quando o governo tomou posse parou-se com uma situação de um grande atraso na atribuição de vistos de muitas pessoas que estavam a chegar a Portugal sem desacompanhadas que estavam também elas próprias um pouco à mercê de pessoas, até de situações que podiam serem no limite até de tráfego ilegal de pessoas nós queríamos, e a preocupação do governo é integrar, receber, acolher, integrar e especialmente os países da Cplp o documento que está preparado e que foi preparado pelo governo diz especificamente que vai reforçar os vistos da Cplp para que eles possam dar aos seus Cplp, dos quais integra naturalmente Timor para que eles possam dar uma resposta mais adequada a quem deles beneficia porque atualmente apenas estavam apenas singidos só podiam ficar em Portugal e a ideia é que seja um visto de acordo com as leis aplicáveis às regras Schengen portanto é nisso que Portugal está a trabalhar não há qualquer relação os timorenses são naturalmente bem-vindos a Portugal naturalmente Com a alteração, lei refere a qualquer cidadão estrangeiro de Berracara viaja para Portugal tem que estar com a visa mas veja cidadão membro nação Cplp pelo uso visto procura de emprego Mateus Romário Adérito Ximénez Xiamen Exª Xiamen Xiamen Ximénez XIiménez Xiamen Ximénez Ximénez Obrigado.